Fala aí, estamos indo para Muriahe, Animuai, de cosplay, o Igão aqui, meu parceirão de aventuras, e essa aí é a Bidusável, Bidusável, ou artes originais que você pode comprar na loja do meu amigão aí, é isso aí. Fala aí, Fala aí. Fala aí, Fala aí. Gente, estou aqui na Animuai, Julho 2022, estou aqui na sala temática do Harry Potter. A sala temática do Harry Potter, Animuai, Julho 2022. Muita coisa bacana aqui. Olha quanta gente legal, olha quanta coisa legal. Harry Potter. Gente, estou na Animuai, Julho 2022, Muriahe, estou aqui com a Eleven. Faz o poder. É isso aí, Animuai 2022, Julho. Um abraço. Pessoal, estou aqui na Animuai, Julho 2022. Na Animuai, bastante gente, movimento. Muita coisa bacana aqui. Muita coisa legal. É isso aí. Gatinha, me chama de Super Mario Verde, que eu te travo como princesa e ainda te mostro o tamanho do meu cogumelo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Obrigada. Obrigada.